O número de reclamações de idosos que não conseguem passagem gratuita nos ônibus interestaduais disparou neste ano. Por isso, vários órgãos públicos estão juntando forças para fazer que a lei seja cumprida. A lei determina que as empresas de transporte rodoviário interestadual reservem gratuitamente dois assentos para pessoas com 60 anos ou mais com renda de até dois salários mínimos. Se as duas vagas estiverem preenchidas, o idoso tem direito a 50% de desconto no valor da passagem. Mas, na prática, isso nem sempre acontece. Prova disso é o grande número de reclamações que chegam aos órgãos de defesa do consumidor e à defensoria pública. Em 2019, 77 idosos procuraram o PROCON para reclamar da dificuldade para conseguir a passagem gratuita. O número é 45% maior que o registrado ano passado. Segundo o presidente do órgão, as empresas se apegam ao termo ônibus convencional previsto no decreto que regulamenta a lei para restringir a gratuidade. O estatuto do idoso não reza nada sobre ônibus convencional. Apenas a resolução da NTT que estabelece que a concessão se dá em ônibus convencionais. Ora, eu desafio as empresas a mostrarem quais são os ônibus não convencionais. Por conta do aumento das reclamações, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul instaurou procedimentos de apuração preliminar contra as duas maiores empresas que prestam serviço de transporte rodoviário no estado e convocou esta audiência pública para ouvir os seus representantes. A aviação Mota informou que não possui ônibus convencionais, mas que cumpre a lei independentemente da classe do veículo. Já a aviação Andorinha afirmou que cumpre a gratuidade conforme o decreto. Os representantes das empresas não quiseram gravar entrevista. Algo que deveria ser natural, que deveria ser corriqueiro, acaba se tornando uma verdadeira batalha. Muitos idosos só conseguem essa gratuidade porque procuram a Defensoria Pública e a Defensoria Pública juiz uma ação individual. Também foram convidados para audiência pública. A presidente da Comissão do Idoso da Câmara Municipal, vereadora Cida Amaral, e o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa Idosa, deputado estadual Renato Câmara. Construção de um projeto de lei onde nós podemos obrigar as concessionárias a terem o número da ouvidoria do PROCON no próprio guichê. Para adquirir a passagem, o idoso precisa apresentar um documento original com foto e um comprovante de renda, que pode ser a carteira de trabalho, um olerite, um carnê de contribuição do INSS, um extrato de pagamento de benefício ou a carteira do idoso.